HC-331 é um equipamento que a gente tem na nossa frota também há bastante tempo, né? E é uma máquina que ela se diferencia muito das demais em função do alcance, o longo alcance. É uma máquina com oito lanças hidráulicas, enquanto o padrão do mercado dos meus concorrentes vão ser máquinas de quatro lanças hidráulicas e três manuais. Lembrando que a HC-331 é uma máquina que tem um sistema de bielas, que também faz com que o gráfico de carga para a elevação de cargas na vertical seja constante. Então a biela traz uma conservação da capacidade de carga do guindaste. Então, o HC-331 é uma máquina que vai substituir o nosso guindaste telescópico em diversas atividades. É uma máquina que consegue elevar 25 metros de alcance vertical com 1.500 quilos, é uma máquina surpreendente. Para atividades de montagem de galpões, elevação de cargas na vertical, é uma máquina que tem um diferencial enorme. Outro diferencial do HC-331 é que apesar do grande número de lanças, são oito lanças hidráulicas, a máquina é muito rápida para abrir e fechar essas lanças em função de trabalhar com uma pressão de trabalho mais alta. Então é um equipamento de alta pressão, que você tem inclusive um resfriamento do óleo através do radiador de óleo. Então você não tem uma máquina esquentando o tempo todo e uma máquina constante. Inclusive o comando do HC-331, quando ele não é de rádio controle, é uma máquina extremamente sensível. Um comando muito bom, com uma precisão excelente. O pessoal da rede de concessionários autorizados da IVA é um pessoal muito preparado para dar suporte quando você tem um eventual problema na máquina. E as peças chegam bem rápido. Então você precisa fazer uma solicitação de peça. Eles têm bastante agilidade em identificar a peça de forma correta, para você não ter a perda do retrabalho, de chegar uma peça errada, mandar de volta, ter que pedir a peça novamente. Então para nós como locadores, máquina quebrada, máquina parada é dinheiro que está deixando de entrar na empresa. A durabilidade das máquinas IVA, das máquinas que a gente mencionou, na verdade de toda a linha da IVA, ela está diretamente relacionada também às questões de segurança que a máquina oferece. É um benefício que você cole lá na frente, de uma máquina intacta em toda a sua vida útil.